O Workshop Inovações na Engenharia Elétrica Nacional foi promovido pela Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica no CREA Minas e contou com palestrantes de diversas regiões do Brasil. No evento foram discutidas a formação e demanda de mão de obra no setor energético nacional, telecomunicações, cidade digital e TV educativa, inovação tecnológica no setor elétrico brasileiro, geração distribuída e geração de energia elétrica e administração e licitação, contratações públicas e economia aplicada à engenharia. Este professor veio de Bagé, no Rio Grande do Sul, para falar sobre o setor energético e também sobre o curso de Engenharia de Energia, já que a demanda por profissionais tem sido grande atualmente. Ele disse que o curso é relativamente novo no Brasil. Teve início em 2003, mas já é ofertado em cerca de 30 universidades, que abrem em média 3 mil vagas por ano. É um profissional que tem uma visão bastante interessante da energia, porque ele verifica não só todas as fontes, os recursos energéticos, mas também ele olha para o lado da demanda de energia, ou seja, como a sociedade vai utilizar essa energia da melhor forma, tanto do ponto de vista ambiental, econômico e social.